Tem dois espinossauros atacando o nosso brother aqui, vamos ajudar. Não deu tempo, mas a gente chega por trás aqui, ó, e já derruba. Ó o outro, toma. Quebrei a perna. Ele se virou, tá bravo. Tá mandando amizade? Vou dar amizade pra ele então, beleza. É a paz, é a paz. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, é amigo? Beleza. Não é amigo. Parece que tem um estegossauro cercando o coitado do Acro que tá desesperado ali em cima. Ih, o estego tá indo. Ah, mas tá de frente aí, vai tomar mordido. Nossa, numa rabada os dois caíram. Eu vou chegar aí e dar uma avacalhadinha aqui. Licença, tudo bem? Só vim conversar com vocês aqui, ó. Ó, só vim conversar rapidão aqui, ó. Aí, ó. Nossa, tomei duas de graça agora. O outro só foi reto. Aí, ó, ó, ó. Ó, eliminado. Pronto. Não, tu não vai fazer isso. Não, eu achei que ele ia me atacar agora. Ia ser a maior traição do planeta. Vamos deitar aqui do lado dele. Tem uma família de hipocarno correndo e se mordendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ó, chegou indo o raptor agora. Nossa, passei no meio. Eita, tudo ali correndo. Uma corrida. Ó, que da hora. Ih, tô vindo pra cá. Peraí, peraí. Eu tô brincando aqui junto. Agora decidiram atacar o espinossauro do nada. Um já caiu. Opa, com licença. Qual é? Nem vem. Tá tomando mordida. Ah, vou morder esse espinossauro. Ah, já era o espinossauro. Vai sobrar pra mim. E agora, do nada, decidiram atacar o tiranossauro Rex, que tava só correndo. Opa, e aí? Tranquilo? Ó, vou pular por cima desse T-Rex. Ó, ó, ó. Uh, pulei. Vamos se virar aqui. Tomou mordida. Será que eu derrubo esse tiranossauro? Ah, o cara deitou, velho. Aí não. Vou dar amizade pra ele. Ó o tamanho do Dilo comparado a gente. E aí, beleza? Vou pular por cima dele aqui. Não pode ir, tá livre. Ó, tem o Indoraptor atacando o Alberto. Vamos ver se eu ajudo. Salto aqui agora. Ó, tá vindo, tá vindo. Mordi. Ele passou por nós, mas eu vou atrás. Vamos pegar, vamos pegar o cara. É isso aí. Ataque dos Indoraptores agora. Cercando ele. Acho difícil derrubar, né? Mas vamos tentar. Tá mordendo ali. Já tá dando um sangramento. Ele vai se jogar. Ah, não. Boa estratégia. Mas agora ele ficou preso ali. Caiu. Nem se quebrou, coitado. Caiu. Aê! Vitória dos Indoraptors. Bravo! O outro já saiu correndo ali do nada. E eu tô vendo ali um... Olha aquele Alberto. Brilhoso. Vamos pegar ele. Capturar Albertos agora. Indoraptor caçador de Albertos. O que na verdade é bem provável que a gente seja caçado, né? Mas tudo bem. Ó o Alberto aqui, ó. Pulei por cima. Olê! Gira, gira, gira. Toma. Vou colar nele aqui agora. Ó. Ó. Tá tentando escapar. Eu deveria olhar pra frente, não, na verdade. Ih. Essa não. Ó, vou driblar ele. Aqui pra ti. Então vem, Alberto. Vem. Mano a mano. Frente a frente agora. Caraca, cruzei. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ó, não. Não deu certo. Olha que maneiro esse Yu Tiranos aqui, ó. O cara é todo darkoso. Mal dá pra enxergar ele. Infelizmente vai cair, né? Mas fazer o quê? Aqui, ó. Vai cair pra mim ainda. Toma. E olha só o Galimimos, trollador, tentando fazer algumas vítimas. Infelizmente ele virou a vítima. E olha. Toma. Na cara do... Ô. Ó o Galimimos, ó o Galimimos. Toma. Ah, já era. Só tem um trollador aqui, garoto. Mudei ameaça já. Ó, tem o Indoraptor danificado ali. Esse aqui a gente pode atacar, né? Só chega aqui, ó. Toma. Nossa, passou muito perto. O Ademio tá brabo, galera. Eita, nossa. Tá brabo? Eu tô brabo, mano. O Tiranossauro tá atrás de mim. Só o Tiranossauro. Não, o Tiranossauro, não. Vou tentar derrubar ele, vamos lá. Vem, então. Toma. Tá pegando? Eu vou pegar. Toma. Acertei. Nossa, eliminei o Galimimos. Vem, do Raptor. Sai. Toma, na cabeça. Volta aqui que tu vai ver agora. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ai. Toma. Ih. Acertei. Ah, agora eu tô colado em ti. Vem. Acertei. Pegou. Calma, não corre tanto aí. Só porque tá mais rápido que eu. Ih, ele vai se virar. Acertei. Nossa, pegou no coitado do Galimimos. Ah, morri de sangramento, velho. Estamos com o nosso pequeno estiracossauro. E eu já tô do lado de uma batalha frenética que tá acontecendo. Então, os dois se mordendo. Eu vou tentar entrar no meio, mas acho difícil, né? A gente vai tomar uma mordida. Do mesmo jeito. Nossa, vieram pra cima. Toma. Acertei? Não. Passou dois aqui, né? Vamos deixar eles brigarem que eu pego o último. Acho que vai cair agora o Alberto. Não, ele caiu. Toma. Nossa, quase. Eu vou ficar preso aqui. Toma. Ah, ele teve sorte que eu não consigo subir. Ele tá vindo. Aí, acertei. Toma. Não, tô me tirando o sauro. Ah, isso aí. Grita tirando o sauro. Não, não. Ai, quase. Não, não, não. Aí, acertei. Vem, então, seu poderoso. Vem. Vem. Olha a quantidade de animal que tem aqui. Olha isso. É um exército. Já tô no meio da muvuca aqui, ó. Um caiu, dois caíram. E agora eu vou pegar esse aqui, ó. Tá, tô. Tá mordendo o ar, garoto? Tá perdido? Acho que ele vai cair agora. Tomei já a mordida antes, né? Então, toma. Toma. Tô tentando me morder aqui, ó. Mas tá tomando mordida na cabeça. Só na cabecinha. Caiu. Aí, beleza. Tá tendo mais uma batalha. Nossa. Agora a gente tá de giganoto aqui. E já tô vendo uma batalha acontecendo. De anquilosauro versus giga. Eu acho que eu vou ajudar. Vamos cercar, ó. Já tá bem ferido. Ah, vai cair fácil, galera. Toma. Tomou uma. Acho que ele vai cair já, ó. Tomou outra. Aí. Ah, eu achei que tinha conseguido passar. E caiu. Eu achei que tinha conseguido passar sem tomar dano. Mas tomei um ali no final. Nossa, eu achei que ia me atacar agora. Toma. Já dei uma mordida. Não sei se pegou, né? Mas tá sangrando. Ó a fusão agora. Tiranossauro, espino e giga. Os três apex supremos. Relaxa que eu te ajudo aqui, brother. Aí, pronto. Acabei de salvar o Tiranossauro Rex. Ó os dois Albertinhos ali. Nossa, perfeito pra gente. Só chegar e morder. Se levantaram. Aí, eliminei. Ah, vem tu agora. E eliminei. Aqui não tem casal não, rapá. Nada de casalzinho aqui no meio das batalhas. Olha quem é que tá aqui agachado. Mas infelizmente eu tô meio danificado pra lutar contra outro apex. Tá tendo uma batalha meio particular ali, ó. Eita. Peraí que vai ter batalha tripla? Giga, T-Rex e espino ainda. Interessantíssimo. Mas o outro tá fugindo, eu acho. Ih, decidiram atacar o espino. Ah, não. É injusto aí, hein? Olha lá. É injusto, galera. Vamos chegar e ajudar. Aí, ó. Tentar morder aqui. Esse giga. É injusto, meu amigo. Já tô atrás aqui, ó. A batalha acontecendo. Todo mundo se mordendo. Mordei esse Tiranossauro. Cai, caiu ali o outro giga também. Mas eu já tava danificado, né? Faz parte. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado destas batalhas épicas aqui no The Isle. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos com o nosso Barry Onyx aqui para o último ataque, que será nesse Alberto. Que tá distraído, olhando pra batalha. E ele já chega mordendo. Será que eu consigo derrubar ele? Nossa, mano. Quase me acertou. Uê. Mordi. Mordi. Ô, Tiranossauro. Ai, quase. Não. Ah, Tiranossauro elimina. Mas valeu. Fui. Mordi. Transcrição e Legendas Pedro Negri